Olá, muito bom dia amigos, terça-feira dia 28 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre a produção de grãos no estado do Paraná, destaque também para a importação genética brasileira que registrou recorde neste ano de 2021. Além disso, vamos trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores econômicos e trazer muitas informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Além de notícias e reportagens em agrolink.com.br, você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir de forma detalhada a previsão do tempo e ainda consultar o maior banco de cotações agropecuárias. Além, é claro, de conferir estudos e dicas e artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. E aqui na abertura do programa eu destaco as principais manchetes desta terça-feira. A baixa umidade está reduzindo o índice da semeadura da soja. Segundo o CPTEC, as previsões são de chuvas irregulares nos próximos dias. No algodão, a produção da pluma está surpreendendo no estado da Bahia. No oeste baiano, foram alcançados mais de 230 roubas por hectare. Também foi desenvolvido o primeiro drone 5G para o agronegócio. O uso da tecnologia permite o mapeamento de alta precisão no campo. Na Argentina, o país vizinho está reforçando a vigilância contra os gafanhotos. As autoridades locais detectaram adultos isolados que estão em fase reprodutiva. Estas e outras notícias você encontra lá em agrolink.com.br. Acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. E aqui na abertura do programa nós vamos falar sobre a produção agropecuária em Minas Gerais. O estado já deu início para o vazio sanitário nas culturas do algodão e também do feijão. E quem nos conta os detalhes é a repórter Flávia Freitas. O vazio sanitário do algodão e do feijão já está em vigor nas lavouras de Minas desde o dia 20 de setembro. A medida tem por objetivo reduzir a incidência do bicudo do algodoeiro, do mosaico dourado e da mosca branca nas plantações. Pragas que causam prejuízos econômicos para os agricultores. O gerente de defesa sanitária vegetal do IMA, Nathaniel Nogueira, explica como funciona a medida. O vazio sanitário do algodão vai até o dia 20 de novembro e o do feijão até o dia 20 de outubro. O vazio sanitário é um período definido e contínuo em que não se pode manter plantas vivas de uma espécie vegetal em uma determinada área, a fim de reduzir o inóculo de doenças ou de população de uma determinada praga. O produtor rural é responsável pela destruição de qualquer planta viva de algodão e de feijão que ele encontrar na sua propriedade. Mas atenção, produtor! Em áreas irrigadas de algodão localizadas abaixo de 600 metros de altitude, o vazio sanitário deve ocorrer entre os dias 30 de outubro e 30 de setembro. Já o vazio sanitário do feijão é realizado somente na região noroeste do estado, que é um importante polo produtor. A medida acontece simultaneamente com o Distrito Federal e Goiás, que fazem fronteira com Minas. De Belo Horizonte, Flávia Freitas. Muito obrigado pelas informações. De Minas Gerais, vamos até o estado do Paraná. É que o Departamento de Economia Rural, o DERAL, ele divulgou uma nova projeção para a produção de grãos para a próxima safra. E a expectativa é de que haja uma colheita de mais de 25 milhões de toneladas no ciclo 21-22, registrando uma alta de 1%, isso em relação à safra passada. Para sabermos um pouco mais sobre o desempenho paranaense, eu converso agora com o chefe do DERAL, Salatiel Turra. Muito obrigado por essa entrevista inicialmente. O que leva a essa projeção positiva em relação ao ciclo passado? Bom, nós estamos aí com um cenário, comparado com o ano passado, no mesmo período, período mais animador. Nós temos aí uma precipitação mais favorável, enquanto que no ano passado, nesse período, as cercas eram bastante intensas. Isso favoreceu os produtores a semear a semente no solo, principalmente soja e milho e também feijão. Levando em consideração que a condição, nesse momento, está favorável e que ela ocorra, fique favorável até o final do ciclo, A tendência é de que a gente consiga alcançar 25 milhões de toneladas nessa primeira safra aí de 2021-2022 de grãos no Paraná. Isso tudo puxado principalmente pela soja, a soja que corresponde aproximadamente 21 milhões, quase 21 milhões de toneladas. Ou seja, mais de 90% desse total aí é da cultura da soja. O produto em relação à soja estimativa é de que haja um aumento de 1% na área plantada. Esse aumento vai se dar na colheita ou em novas áreas plantadas? O produtor rural, ele toma a decisão em aumentar a sua área, em plantar determinada cultura, muito influenciado pelos processos recebidos pela cultura, pela comodice que ele comercializa. A gente consegue destacar que nos últimos anos também, tanto soja como milho, teve uma ascensão nos preços recebidos pelos produtores da saca de 60 quilos. Nós estamos aí com preços praticados em torno de 160 reais, 155 reais da saca de 60 quilos de soja, em torno de quase 90, 85 reais, de 85 a 90 reais o preço da saca recebido do milho. E como esses preços estão bastante acima, quando comparado em outros períodos, eles tornam-se também como um dos mecanismos que influencia a área plantada dessas culturas. Nós tivemos um aumento em torno de 1% da área de soja, e essa área de soja, ela vem muito ao encontro da redução de área de feijão e de outras culturas que são cultivadas no mesmo aumento. Além disso, apesar de ser, aparenta ser um número pouco expressivo, 1% da área do estado de aumento, mas é a maior área do estado plantada de soja, ou seja, nós chegamos aí em 5,6 milhões de hectares plantados, o que tudo isso vai produzir uma produção aí bastante considerável, como destaquei anteriormente, uma vez que as condições climáticas, elas sejam favoráveis durante todo o processo de desenvolvimento da determinada cultura. E além da soja, que outras culturas a gente pode destacar para o próximo ciclo agrícola aí no Paraná? Essa próxima safra é bem interessante destacar que o milho é uma das culturas que está bastante em ascensão, uma vez que nós tivemos uma queda bastante significativa da produção do milho segundo a safra, nós perdemos aí, o Paraná deixou de colher mais de 62% do que era estimado, ou seja, uma redução de 8,7 milhões de toneladas, bastante significativa. E agora para essa safra que está se iniciando, primeira safra de verão 2021-2022, o milho aí vem com uma área superior ao ano passado em torno de 13%, ou seja, o ano passado nós tínhamos uma área de 372 mil hectares, e esse ano nós temos uma área estimada de plantio de 420 mil hectares. Nessa mesma área aí, a estimativa de produção é de 32% a mais do que foi colhido no ano passado, chegando aí em torno de 4 milhões de toneladas. Isso é uma, traz um certo ânimo, principalmente para aqueles produtores de proteína animal, uma vez que são cadeias que dependem essencialmente dessa cultura para a alimentação de seus animais. Nós estamos conversando com o chefe do Deral, Salatiel Turra, agora na safra passada houve uma perda significativa entre a estimativa inicial e o resultado final, isso para a cultura do trigo, para o próximo ciclo, é possível haver uma recuperação para este setor da economia do agro paranaense? Em relação à cultura do trigo, nós tivemos aí no início do plantio deste ano, dessa safra, algumas adversidades climáticas, principalmente quando a gente fala em questão de estiagem prolongada. Além disso, nós também tivemos uma questão bastante específica em algumas áreas, de geadas, que também veio a culminar em uma redução de produção, de produtividade internal na cultura, afetando aproximadamente 7% da área plantada dessa cultura, no momento em que ela estava em uma fase crítica. Então, as primeiras culturas, as primeiras áreas cultivadas dessa cultura, colhidas dessa cultura, nós vamos ter aí uma redução de produção, de produtividade, dadas essas intempéries bastante específicas no início do plantio dela, ou seja, a falta de chuva e depois uma geada no momento que ela estava bem suscetível. Depois disso, a cultura do trigo, ela teve, está tendo uma condição bastante favorável para o seu desenvolvimento, o que tudo indica ainda que a redução da produção que ela vai apresentar, dados esses intempéries aí destacados no início da minha conversa, ela ainda vai ser superior, a produção desse ano ainda vai ser superior do que do ano passado, chegando em 3,7 milhões de toneladas, enquanto que no ano passado a gente colheu 3,5 milhões de toneladas. E olhando para o cenário atual, como está o andamento para a produção de grãos no Estado, e isso como um todo? As condições, apesar de elas estarem não tão favoráveis como em outros períodos, elas estão melhores do que comparado com o ano passado e o ano retrasado, ou seja, a condição climática está, neste momento, favorecendo para um desenvolvimento bastante significativo das culturas que estão a campo, por exemplo, a soja, por exemplo, o trigo, por exemplo, o milho, por exemplo, o feijão. Então, a tendência de que, uma vez que essas condições climáticas permaneçam, se sustentem no decorrer do ciclo das culturas, nós teremos aí umas produtividades esperadas, conforme as estimativas desse departamento já anunciadas. Esta é a entrevista com o Salatiel Turra, chefe do Deral. E nós seguimos aqui falando sobre os bons números do agronegócio. Agora nós vamos conhecer as dez culturas que registraram o maior valor bruto de produção. Os detalhes na reportagem de Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Olá, bom dia, Rivas. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o valor da produção agrícola do Brasil passou de R$ 470 bilhões em 2020. Além do crescimento de 30% em relação a 2019, chamou a atenção o fato de que 85% do valor bruto da produção ficou concentrada em dez culturas. São elas nesta ordem. Soja, milho, cana-de-açúcar, café, algodão, arroz, laranja, mandioca, feijão e banana. No ano passado, o valor gerado pela soja cresceu 35%, totalizando quase R$ 170 bilhões e mantendo a liderança do ranking, sendo o Sorriso, no estado do Mato Grosso, o maior produtor, com quase 2% de participação no valor da produção. Nos últimos 25 anos, o rendimento médio da soja também subiu quase 50%. Chama a atenção também que o milho, pela primeira vez desde 2008, passou para a segunda colocação, à frente da cana-de-açúcar. Todos os detalhes sobre o levantamento do IBGE podem ser conferidos no portal AgroLink. Rivas? Muito obrigado pelas informações. E nós seguimos aqui falando sobre os bons números do agronegócio, da agricultura. Vamos falar sobre a pecuária. Eu destaco aqui uma nota importante para o segmento. Mesmo na pandemia, uma demanda brasileira que não deixou de crescer foi a importação de material genético, isso para melhorar os rebanhos da pecuária de corte e também de leite. Pela segunda vez em cinco meses, olha só, o Brasil quebrou um novo recorde de importação de genética bovina. A empresa, a ABS, adquiriu 285 mil doses dos Estados Unidos e superou a marca anterior, que era de 66 mil doses. As doses de sêmen que chegaram ao Brasil no final do mês de agosto serão usadas para o melhoramento do rebanho bovino brasileiro e pertencem, em sua maioria, a raça angus, demonstrando, assim, a grande demanda dos produtores de carne nacionais pela genética. Isso tem, portanto, uma bela notícia que vem da pecuária brasileira e que vocês podem acompanhar os detalhes em agrolink.com.br. Agora vamos saber como fica o tempo. Manhã de terça-feira vamos até o portal AgroLink conferir a previsão com ele. Gabriel Lua Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta terça-feira temos o aumento das instabilidades sobre o sul do país e a manutenção das chuvas sobre o centro-norte do território nacional. Na região sul, o que vai provocar o retorno das instabilidades é a intensificação de um cavado, uma região alongada de baixa pressão, em conjunto com os ventos mais intensos nas partes mais altas da atmosfera. A combinação desses dois fatores favorece o levantamento de ar e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas. Podemos ter episódios de tempo severo na forma de temporais acompanhados de raios, chuvas intensas em um curto período de tempo, vendavais e eventual queda de granizo. Especialmente na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no Paraná, as chuvas ficam restritas ao sul do estado e os maiores acumulados se aproximam dos 50 milímetros no Rio Grande do Sul. Na parcela central do país, as instabilidades continuam atuando, mas de maneira menos intensa do que as registradas nos dias anteriores. As chuvas ficam ainda mais isoladas sobre São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e diminuem no sul do Tocantins. Do Espírito Santo até o leste do Rio Grande do Norte, existem condições para pancadas de chuvas isoladas, fracas e passageiras. Os maiores acumulados desta faixa ficam para o litoral de Pernambuco, onde se aproximam dos 10 milímetros no final do dia. Na região norte, as chuvas têm uma distribuição bastante regular devido ao forte fator termodinâmico, que é o forte calor e alta quantidade de umidade. E isso também influenciará o tempo sobre a metade norte do Mato Grosso e Maranhão, e não estão descartadas a possibilidade de temporais localmente fortes. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente terça. Em Rio Verde e Goiás, R$ 83,00 é o preço da saca de milho nesta terça-feira. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 78,00. Este é o indicador do milho, abrindo as negociações no mercado interno. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Amanhã, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri